E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Dead Cells, Metroidvania e jogo de masmorra ao mesmo tempo, sensacional, foi pedido aí pelos inscritos, eu fiz uma pergunta, o que devo jogar até determinados jogos serem lançados e essa foi uma das indicações mais mencionadas. É um jogo excelente, a gente está acostumado a jogar Metroidvania, a gente também está acostumado a jogar jogos de masmorra como Bind of Isaac ou Enter the Gungeon também, então vamos lá ver qual é que é, modo normal, claro, eu não sei se tem história, mas se tiver a gente pula. Bom, a história foi tão complexa que a gente não precisou nem pular, arma primária, bom, funciona assim, esse jogo é muito semelhante, como se fosse o Alone Knight, só que você não sabe como é que vai ser o mapa, porque o mapa é procedural, ele é gerado. E caso você morre, você volta para o começo e perde tudo, menos os upgrades, o personagem tem upgrades, bom, por enquanto você pula e dá espadadinha, ali do lado direito tem um mapa, temos equipamento usando o S, QR abre, beleza, pulo duplo, bom, arco ou escudo, vamos pegar os os dois né, por que não, olha só que bom, opa, ah entendi, que bom, eu acho que o ideal então é o arco, olha escala, S mais espaço, muito bem, a gente ganha aí umas bolinhas, S mais espaço, caiu, ah tá, quebrado, os inimigos são interessantes aí, a arte do jogo, o que é isso aqui? sem outro teleportador disponível, o que é isso aqui? projeto adquirido, espada de sangue, hum, que legal, e como é que funciona? informações, é legal que está em português o jogo também, a gente vai jogar só um pouquinho, a primeira gameplay sempre é muito confusa, mas é assim que tem que ser né, a gente não pode chegar sabendo tudo, descer aqui, a gente está coletando umas bolinhas, não tenho a menor ideia do que seja, talvez uma moeda, não dá para saber, descer aqui, fazer cócegas, por que, olha, a jogabilidade é boa viu, é bem, responde bem os comandos, é bem preciso, também, o que é isso aqui? granada de gelo, opa, 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 opa As cores também são interessantes O que é isso aqui? Teletransportar-se Legal, dá pra voltar lá pro começo Nada mudou na nossa vida A trilha sonora é agradável Bem bom, hein A gente deixou de jogar isso Um mercador Olha só que legal Chicote elétrico, rajada congelante, adagas gêmeas Vamos conversar com ele O que precisa vai comprar algo que sabe isso Começando a me deixar nervoso Tem uma animação dessa Acho que é feita por fã Ok, acho que estamos indo bem É um pouco incerto dizer Vamos pegar isso aí Escolha uma melhoria Sobrevência Mais 15 de dano Para itens verdes Mais 15 de dano Para itens roxo Mais 60% de ponto de vida Beleza, brutalidade aumentada Nossa Opa, sai fora, rapaz Esqueci que a gente tem A flecha não precisa mirar? Muito bom Esplanada dos condenados Acho que isso conclui uma área Passagem para esplanada O que é isso aqui? O que é isso? Muito bem A gente tem 5 células E abastecimento O que é isso? Ah, só tem isso aqui Vamos colocar tudo nisso Só tem isso Você agora tem uma posição de saúde Que pode ser usada a qualquer momento Legal, acabou as células É só isso F Segure para se curar Que beleza, hein? Bem-vindo, Sr. Pisioneiro Mutações Falaram que Resetar mutações Até em português Mas nem tanto, né? Como vocês podem ver aqui Ainda se esqueceram de traduzir A descrição das mutações Eu gostei desse Aumenta o seu dano por segundo Depois de matar o inimigo Que beleza O que é isso aí? Frascos de saúde enchidos Interessante Para queira abrir porta Você pode quebrar tudo, né? Bom Era um tutorial A gente chegou aos mercantes Aos upgrades Ali está um cara Segurando as correntes Agora não é mais brincadeira Sabe o que eu achei Que eu tinha morrido A gente está com o nosso Dano um pouco ampliado Por conta do A mutação que fizemos Que churrasquinho Não posso fazer isso agora A gente toma dano de queda? Não Não toma dano de queda Eu estou abusando Porque a gente está usando nosso poder Será que já vale a pena Tomar um suquinho Segure para escurar Dança da faca O que é isso? Sem destinos disponíveis Como assim a gente Ah, tá Acho que é uma área por vez Que se faz Estão sete minutos jogando O que é isso aqui? Você pode escolher Adagas gêmeas 266 de dano Granada de infantaria Inflige 119 Então a gente não tem usado Muito de distância Vamos trocar aqui Eu nem sei o que aconteceu Mas aconteceu Está dando muito dano Estamos super rápidos Também Por quê? Algum atributo Que a gente não leu Ele tem algo Muito bem Isso foi um chefe? Conquista alcançada Runa videira Essa runa permanente Faz com que as trepadeiras cresçam Então Tudo que a gente obteve até então Se a gente morrer Perde Que legal Só que esse não Esse é permanente Mais uma área secreta descoberta A adaga do assassino E o que eu faço Com essa adaga do assassino Encontramos uma área secreta Que legal Apesar das áreas Serem geradas Agora o espetinho Deu certo Um cara de mais um chefe Passagem para as muralhas Acabou Vamos falar com esse menino? Entendi Ele ficou Nossa Nossa Ele na verdade Confecciona armas Para você Ah Agora eu entendi Vamos ver as mutações Killer Stinct Sei lá Ah Só dá para usar uma mutação Que burrice Que a gente fez Já foi Paciência Vamos usar aí Frasco Recuperado E a gente recuperou O HP Completo Então fica assim pessoal Gostaram de Dead Cells? A gente pode voltar A jogar novamente Só deixar aí nos comentários Se vocês querem mais Mas independente disso Acho que eu vou acabar jogando É muito bom É muito bom mesmo Fica assim Deixa o seu like Se inscreva no canal Da onde é nossos vídeos A gente jogou já Outros Metroidvanias Muito famosos Temos grandes playlists O nosso foco Ultimamente Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade